Mas esta é a Didi Duda representa a mulherada Olha que errada Olha que errada Olha que errada A ver que eu sei Que eu sei Eu não sei Tomei que eu não Fiquei 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 O DJ Duda tá lançando pra tu mexer O DJ Duda tá lançando pra tu mexer O Lu Rico que tá cantando, só para as menina O DJ Duda que tá tocando, só para as menina Desce com a bunda pra baixo, pega essa bunda pra cima Desce com a bunda pra baixo, pega essa bunda pra cima O DJ Duda tá lançando pra tu mexer 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 Chiffa Chiffa